Estamos de volta com a decoradora Vanessa Diniz Ela que agora vai falar um pouquinho pra gente Sobre o mini wedding Vanessa, agora a gente tá aqui pertinho das coisas Você vai poder mostrar, acho que o mais Mais próximo aqui Tudo os detalhes Esse bolo aqui, você tava me falando que é um bolo fake Sim, é um bolo fake E não parece, né? Porque você olha assim Ele fica lindo na decoração A pessoa não precisa gastar tanto com bolo É, às vezes, por exemplo O bolo precisa ser fake quando vai pra um sítio Imagina você transportar Um bolo enorme Não dá certo Vou te falar que eu tentei transportar um bolo daqui pro Rio de Janeiro Já não dá certo Tem que ser um bolo fake, aí faz um bolo de corte Com tava, que aí é uma coisa mais segura Se os lugares Forem mais distantes Ou exóticos, tem que Optar pelo bolo fake Não tem como fugir E é legal porque esse aqui tá com flor natural, não é isso? Sim, sim, flor natural Então, quer dizer, você tem um bolo fake e dá aquele ar de que... Sofisticação, né? Sofisticação, né? Poxa, ficou lindo E aí, quando tem um bolo fake, você tem a opção também de ter esses menores É, na verdade agora se usa muito esses... Tem casamentos que nem tem mais o bolo principal Usa esses naked cake ou semi-naked Que é esse naked cake espatulado Que eu acho que é assim que se fala E tem noivas e decoradoras optando por esses mini bolos Ah, não, o bacana é que você agrada todos os convidados, né? Porque você tem várias opções pra ir pros convidados Sem contar que fica lindo, né? Lindo Faz uma decoração incrível É, uma delicadeza, né? É, nossa, eu amei E essa máquina de escrever Falei, gente, as crianças hoje em dia não sabem nem o que é isso É, vamos saber Eles aprendem também, né? Vão aprender no casamento Olha, e isso aí é só decorativo? É decorativo, mas se usa uma folha de papel Coloca o nome dos noivos A data do casamento Né? Porque tá começando a contar uma história Né? Ela tá começando a escrever uma história Uma história de amor, né? E aí se coloca Pode colocar ali uma mensagem O nome dos noivos A data que tá começando essa história E fica lindo também, né? Lindo É vintage, né? Porque é uma coisa já antiga E as pessoas amam E tem tudo a ver Porque a gente tá nesse ar aqui mais rusco Voltado pra uma coisa mais pro campo Sim Romântico Então acho que é um elemento que compõe bem, né? É, sim Todas as decorações de casamento E as forminhas? Como é que tem se usado de forminha? Então, essas forminhas Quando você coloca na mesa Ela tem uma ideia de que é um botão de rosa Ela fica parecendo que é uma flor E ela é muito bonita Compõe muito bem o casamento Dá muita sofisticação Tem várias cores E parece que tá tudo florido É, verdade Dá um colorido, né? Que você ainda misturou com outros tons também Isso A impressão é que tá tudo florido E é super tendência, né? Porque casamento Não necessariamente Mas assim É legal que tenha muita flor Né? E se a forminha puder remeter a flor Então aí fechou Fica mais bonito ainda E essa aqui Só um detalhe Esse aqui Você tava me falando Que isso aqui é artificial É artificial Eu encontrei Permanente É permanente É permanente É permanente É uma flor permanente É uma suculenta Que também é super tendência A suculenta Nos bolos Em toda decoração O uso das suculentas Mas essas são artificiais Nossa, muito linda E deixa eu te fazer Uma outra pergunta A gente consegue ver aqui Que a decoração Ela não é aquela coisa uniforme Sim Isso é uma tendência também? É uma tendência, sim Por exemplo Antigamente O bolo era centro E os dois arranjos nas laterais Isso era o que se fazia Hoje em dia Não só na decoração de casamento Como em decorações de eventos Festa infantil Há uma desconstrução Né? Daquilo Da mesa espelhada Porque se você quer uma festa Que seja personalizada Isso aqui é uma coisa Que nunca ninguém tem feito antes Tem feito, verdade Né? Então você tem que desconstruir Harmonizar bem as coisas E fica super bonito Então não existe mais Aquele negócio de tudo repetidinho Né? Tipo que eu vou estar desse lado Eu tenho que colocar desse lado Isso Que se chama mesa espelhada Né? É Não existe mais Se for A preferência do cliente Até vai fazer Mas que não é Muita tendência Não é a tendência Tendência é a mesa desconstruída E eu vi que você trabalhou Muito aqui também A altura dos elementos Que você colocou na mesa Sim Sim Porque quando a gente Trabalha tudo Com bandejas baixas O campo de visão é menor Na minha opinião Né? Mas assim Quando você trabalha Com alturas diferentes Você consegue ver os detalhes Né? Então tudo plano Não fica legal Tem que dar esse movimento Tem que dar movimento Ah, entendi E uma coisa que eu achei Que ficou lindo também Que é Uma sacada incrível Porque o arranjo principal Tá com essas flores E aí você vai Pega e aproveita ela Pra fazer esses arranjos menores Então Não fica o arranjo igual Mas tem os mesmos elementos Do arranjo principal Exatamente E o legal também Do mini wedding É que às vezes Por exemplo Você tem um vaso Na sua casa Por exemplo Um vaso como esse Que é um vaso de vidro Né? Você fala assim Ai, foi da minha avó Eu gostaria muito De usar esse vaso Que ele Fizesse a composição Na mesa E a gente aproveita Com as próprias flores Do arranjo O vaso Que você tem Um carinho por ele E outros objetos De decoração Né? Eles se A gente decorando Eles se conversam Aqui na mesa Ah, você consegue trazer Os elementos Aqueles elementos Que você tem assim De coração Aquela coisa Que você quer que faça Parte do seu casamento Você consegue unir isso Na decoração Que os noivos escolherem Exatamente Poxa, que bacana E eu soube que você Foi fazer curso em São Paulo Eu fui fazer um curso De tendência em São Paulo Na Casa Miracle Ali nos Jardins Hum, que chique, hein, gente Olha E cheguei lá Já tinha um arco De bola gigante Assim De uns três andares Violeta Já pra marcar Um Fusca E saindo de dentro De um Fusca Uma coisa maravilhosa E com os melhores decoradores De festa do Brasil E com outros profissionais Do ramo também De marketing Falando sobre as tendências O que se deve fazer E não E tem muita novidade Que vem por aí? Tem Tem bastante E cada ano muda Então Esse aprendizado É uma coisa Que não se esgota Você tem que estar Sempre buscando Mais fontes Confiáveis E boas Pra você Não estacionar É Não, não pode parar nunca Tem que estar sempre Procurando as novidades Eu fiquei curiosa Porque quando eu casei Em 2011 Se usava muito Aquelas cortinas De LED Ainda se usa É Mas hoje Elas estão um pouquinho Diferentes Então Hoje em dia Você fala muito Da gambiarra A gambiarra Eu acho linda Que começou Vamos lá Que começou Com aquelas festas infantis Sim Não é isso? É E as festas ao ar livre Festas ao ar livre Porque as vezes A festa começa de manhã Mas ela vai até a noite É Quando tá em casa Quando tá num sítio Não tem hora pra acabar Então a iluminação Já fica pronta de manhã Só que são lindas E agora Gambiarra Ela veio pra dentro Até dentro de Naquela festa Do pijama Também se usava muito gambiarra Sim Muito Botava aquelas cabanas Botava aquelas gambiarras Que ficava lindo Agora já tem um cordão de luz Já tem cordão de luz Que é um pouquinho Mas não deixa de ser uma gambiarrazinha E tem uns agora Que parece até aquele pisca-pisca de Natal mesmo Sim Sim E aí você pode colocar Pode botar um voal na frente Acabou Pronto É Já virou até uma cortina de LED É Vira Exatamente isso E fica bem bonito Fica porque Às vezes é o que eu te falei A noiva quer optar pelo clássico Por uma ideia que ela viu há anos atrás Mas que ela gosta Que ela acha bonito É bonito E eu gosto da noiva E de lembrancinha Tem alguma coisa vindo assim Forte que os noivos pedem Olha Lembrancinha Geralmente o bem casado É a principal Todos os convidados Mas uma coisa que os convidados amam Amam Porque comem Se tiver mais que uma é melhor É verdade É verdade É uma delícia Mas hoje em dia As pessoas têm feito muito as suculentas Para lembrancinha É Poxa que legal Eu não tinha pensado nisso É E fica bacana Porque você pode decorar É porque você trata da planta É uma recordação do casamento Ela vive bastante Dura bastante E é um mimo Você pode colocar em qualquer lugar Você pode colocar Para enfeitar um lavabo Um banheiro Um quarto Acho que cabe em qualquer casa Sim Tem gente que usa exatamente no banheiro Tem gente que usa na cozinha Na mesa da sala Compõe E várias formas de suculentas Porque não existe um tipo só Você vê que mesmo tem diferentes E fica legal fazer essa composição Fica bonito na mesa Os convidados vão adorar Porque às vezes você ganha aquele Aquela Aquele brinde Você fala assim O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Gente Né? Pelo menos é um negócio super útil Dá pena de jogar fora Ficar ali com ele uma semana Né? Porque Fazer É verdade Você fica ali com ele Uma semana Para poder desapegar, né? Isso E esse é super bacana E esse aí a pessoa vai poder ter Recurdação para a vida inteira Sim Se cuidar, né? Ainda mais aquelas pessoas Que não são muito Chegadas a plantas Sabe que ela Parece que não precisa De tanta água Assim É, não precisa De muito cuidado Então isso é bem bacana E deixa eu fazer Uma outra pergunta É Qual é a faixa de preço Mais ou menos De um casamento Assim Mini wedding Só para as pessoas de casa Terem mais ou menos Uma noção Olha Olha Numa faixa de dois mil reais Mas o que Pode ser maior Ou pode ser menor Se a O que a gente falou No bloco anterior Se vai usar os móveis Entendi Aí o aluguel de móveis Encarece um pouco Encarece um pouco E o transporte Dos móveis também Que às vezes Tem que ser num caminhão São móveis muito pesados E tal Então pode diminuir Ou pode aumentar Se o local é muito longe Se a noiva quer Uma quantidade de flores Maior do que Né Ou se ela quer de repente Montar Ela pode montar também Ter opção de montar Outras ilhas dessas Sim, sim Né Não se fala Ah, eu quero ter só uma Eu quero ter um outro Sei lá De repente Uma mesa com um café E aí ter uma outra ilha Então isso tudo também Vai diferenciar no curso Mas ou seja Com dois mil reais A pessoa começa a sonhar Exatamente Em ter a sua festa de casamento É Poxa, que bacana Então acho que é um preço Que pra casamento Realmente a gente consegue Dar uma segurada Apertar Consegue E consegue todo mundo Realizar o seu sonho de casar Sim, consegue Né Creio que sim Poxa, que bacana Vanessa Agradeço demais A sua participação Obrigada Espero que todos tenham gostado A gente teve várias ideias aqui Até de lembrancinhas Pra gente dar também Pros convidados Né isso? É Então continue aqui a gente Que agora a gente vai ter As novidades De vídeo E foto Daqui a pouquinho